Olá concurseiro, olá concurseiro, aqui é o Claudio Macedo, do canal Cedo Bitsnet Concursos Neste vídeo vamos colocar em tela o concurso para a CBTU, aí em Minas, em Belo Horizonte Olha só gente, que interessante, deu no Hoje em Dia, olha só o concurseiro em Mineiro A manchete, CBTU Belo Horizonte abre concurso para cargos funcionais de até R$ 2.900 Olha só, vamos ver os detalhes A CBTU divulgou o edital do novo concurso público da Companhia de Minas A publicação realizada no Diário Oficial da União da última quinta-feira Destina-se a formação de cadastro reserva de pessoal para os cargos de assistente operacional Vários cargos de nível médio e técnico, gente, olha só que bom A realização do certame se deve à determinação do TRT Terceira região de Minas Ação movida pelo Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos 3, né? Conexos 3, de Minas, o Sindicato, que obriga a substituição dos serviços terceirizados de bilhetagem e manutenção Por pessoal próprio da CBTU, olha só que legal O número de vagas ainda não foi definido pela companhia É cadastro reserva, mas deve chamar muita gente, como vocês podem estar percebendo Segundo o superintendente da CBTU A opção pelo cadastro reserva baseia-se no atual cenário econômico e na lei de responsabilidade fiscal E blá 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 blá, mas vai precisar de muita gente Gente, inscrições devem ser feitas pelo site da Fumark Vou deixar o link aí na descrição do vídeo Aliás, já começaram desde o dia 13 de junho, alguns dias, né? E vão até o dia 7 de julho, olha, é rapidinho, tem que ficar muito esperto, tá bom? E olha, a validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogada por mais dois, hein? Então, fica muito ligado aí, porque uma boa chance aí Você que vai estar tentando outros concursos, pode fazer esse daí de banda aí Que de repente pode ser chamado de ajudar muito aí, tá bom? Ó, as provas, elas serão feitas e são de caráter eliminatório e classificatório No dia 7 de agosto Gente, é pouco tempo pra estudar Então procure boas apostilas, bons materiais de estudos E olha só, os benefícios Os atuais benefícios, atuais, são O TIC de alimentação, quase R$ 800 Décimo terceiro TIC de alimentação, cesta básica, R$ 225 Assistência médica, odontológica, pra família Previdência complementar, vale de transporte Passe-lito de metrô, auxílio de creche Materno, infantil, auxílio Gente, um concurso muito interessante aí para os mineiros Certo? E olha, saia na frente e ganhanta já sua vaga Inicie seus estudos agora mesmo Utilize materiais sérios e de acordo com o edital Materiais sérios como? É, o que a gente tá vendo aí, inclusive, o site da Fumark, né? E tem também o edital, que você tá vendo aí Mas a gente também oferece, tem também no link aí, tá? Que é o link do Estratégia Concursos Tem a prova anterior para assistente operacional de segurança Metro Ferroviário Olha só, você pode começar a estudar já Só tomando cuidado para as atualizações Mas tem uma prova aí, muito interessante Que pode te dar um balizamento aí De como vai ser esse concurso, tá? Mas não se dependa só disso E também se atualize com outros materiais Tá bom, concurseira, concurseiro mineiro? Saia na frente e ganhe sua vaga Bons estudos rumo à aprovação e seja feliz!